Boa noite pessoal aqui ForceBR com vocês trazendo uma atualização do site Velocify para vocês aí que trabalham com o YouTube para vocês customizarem o seu canal são aí eu separei algumas opções aqui para vocês conferirem são arquivos aí para o After Effects Photoshop, Univex, Cinema 4D, Brander e UAV Player, o Panzoide aqui também Então aqui temos os Free Branders, o pessoal que trabalha com o Brander, vou começar a trabalhar aqui novamente aí com o Linux, então vou estar tendo que utilizar arquivos aqui de Brander que eu estou trabalhando Esse aqui é um site excelente, ele tem uma atualização muito boa aqui em 2020 Antigamente a gente tinha feito um vídeo sobre esse site, porém não tinha tantas opções assim, eu separei aqui para vocês, só mostrando para vocês aqui, essa são de logo, essa aqui é a dos logos que tem, são os novos logos, os novos logos que tem para vocês estarem trabalhando Cine em edição, como eu falei, tem para Brander, Sony Vegas, Photoshop, essa é o Cinema 4D para vocês estarem trabalhando as opções aí, vocês podem estar clicando sobre o que você está querendo baixar para estar podendo conferir o vídeo dele aí para ver como é que é o estilo da arte que você vai estar utilizando no seu canal temos também os banners, os banners aqui bem legais, novos aí para vocês estarem conferindo com novas imagens excelentes aí de qualidade, dá uma força para os criadores também se puder escrever no canal deles aí, deixar o like para eles, já ajuda bastante eles estão disponibilizando esse material todo gratuito aqui para vocês estarem baixando temos aqui os thumbnails para vídeo, as capas de vídeo, as famosas capas de vídeo esses aqui são os banners no topo do canal aí, do canal do seu YouTube aí onde você quer usar aqui são as thumbnails que você vai estar podendo customizá-las aí para estar colocando no seu canal, nos seus vídeos então são bastante thumbnails, tem páginas lá para baixo logicamente se você vai colocando aqui para você escolher a qual você quer temos os outros templates que são aqueles de finais em tela no final do vídeo que você vai estar colocando eu peço desculpa pessoal do barulho porque essa rula aqui ela é meio barumenta eu não estou editando os vídeos ainda né, estou meio aí enrolado para editar vídeo eu estou mexendo aí com um sistema novo então eu tenho que estar me adaptando aí na customização desses vídeos aí também então tá aqui, temos os overlays né, para o pessoal que faz stream aí também né fazer aí dentro do OBS, dentro do... acho que do tweet né da... não é que split, falei errado, não é que split então você vai estar podendo usar aí esses templates aí no seu vídeo aí na sua tela inicial né, da sua... na sua iniciação da sua stream aí, da sua live temos aqui os free laures 13 que fala né, temos aqui também só que quiser conferir aí, quiser baixar e aqui também temos os all papers esse tá aqui pessoal, é o site que eu recomendo pessoal que não tá querendo fazer a arte, a arte quiser pegar a arte pronta, aqui tá a arte pronta quem quiser fazer a arte, faz lá também é, eu tô fazendo as minhas artes aí dentro do... do GIMP né, as capas, as combineiras eu tô fazendo lá e vou começar a fazer os burners por lá também o que eu não consegui fazer eu vou pegar aqui né, mas eu gosto de estar customizando a minha própria arte pra não ter nenhum problema aí, mas o pessoal aqui tá liberando gratuito, é só você se inscrever aí o que pedir pra você colocar né, aí a... retribuição, alguma coisa assim né atribuição lembra, atribuição né, retribuição, atribuição, você coloca né e eu acho que ademais pessoal, eu não vi problema nisso aqui eu sempre usei isso aqui, nunca tive problema com ninguém aqui de dentro é por isso que eu recomendo isso aqui pra você estar utilizando ele pra mim também que é o topside né, que tem aí pra você estar customizando o seu canal não encontrei nenhum outro assim, é, bom que nem esse daqui até agora não consegui achar né, tem aqui os softwares que eu falei e eu avi player aqui, que eu não sei o que isso aqui eu não usei é um player aí, mas eu nunca usei, é um zoide e sem software aqui se você quiser né, aí também se eu souber aí né, fazer sem software então pessoal, isso é a dica de hoje pra vocês aí, o site do Velocity o Spotify né, a gente falou isso aqui né, acho que foi em 2018, parece, não lembro e agora a gente tá fazendo atualização, falando desse ano aqui é, em 2020 é isso aí pessoal, quem foi que falou com vocês foi Force LBR eu peço desculpa novamente pelo barulho aí, mas é isso aí, infelizmente a gente enquanto a gente não acerta aqui, é uma acústica melhor então a gente tá aí, né, desprovido de tá deixando pra vocês o barulho de fundo aí, infelizmente a gente agradece a pessoa que tá acompanhando o nosso canal e ficou com a gente aí, né, o tempo que a gente tava fora e a gente vai tá tentando voltar aí com força agora pro canal vamos tá fazendo o curso aí também novo, vai pra tá alavancando o canal até isso aí pessoal, valeu, quem falou foi Force LBR, fui! E aí